Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um episódio de Vida na Fazenda, tá? E hoje eu vou crescer os bebês, gente Não dá mais, tá? Não dá E não dá E é isso Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente Vamos fazer esse grande evento Agora, vamos Êêêêêê Agora é hoje, gente É hoje, hoje, hoje Gente, tava muito bugado, tá? Inclusive, ó, quando eu tirei os mods Eu atualizei de novo, né? Aqui tá dizendo zero, esse que ainda tá bugado, tá? Então, eu vou ter que envelhecer eles, gente Não tem pra onde correr, não tem pra onde ir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, ó Como eu vou fazer isso agora? Eu vou colocar essa mulher pra cá, deixa a criança aí E eu vou colocar os pais, né? Pra vir ao mesmo tempo, ó Um pra cá e um pra cá Quando os dois chegarem, aí sim eu coloco pra envelhecer, tá? Vou cancelar o que eles estão fazendo Ai, pior que eles estão fazendo coisas importantes, sabe? Ai, mas vou cancelar Tá? Olha Pronto, pode ser ela Pode ser tu Ó, ela vai envelhecer Ah, não, ela vai dormir Calma, 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 calma Até pra crescer, trabalho Acorda Ai, gente, eu queria envelhecer ao mesmo tempo Mas não vai dar, não, tá? Não vai dar Eita, aqui Colocar Pedro aqui Ai, meu Deus do céu, pera Gente, não tem como eu envelhecer aqui não, né? Deixa eu ver aqui Cuidados com o bebê Tá, 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 tá Envelhecer, pronto Vai ter que ser assim, gente Vai ter que ser assim Ó, coloca aqui Aqui, aqui Envelhecer Pronto Eles vão envelhecer aqui mesmo E acabou Sem choro Sem aniversário Sem nada, tá? Pronto Agora já era, cara Agora já é ela, tá? Elizabeth cresceu, gente Ela é cautelosa Então, aleatório Gente Vou aleatorizar, tá? E ela vai ser Incansável Eita Bora, mulher já era pra tudo envelhecer esse menino Há anos Três anos atrás Quatro, cinco anos atrás Tá E ele é agitado Então, ele vai ser curioso Chato 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 Tá Nossa, a menina já tá em pé, gente A menina já tá em pé Ok, vamos lá, gente Ó Vamos aprimorar Agora pra cama de bebê, tá? Então, cada um vai aprimorar pra cama de bebê Eita, Rosa Ele precisa de nível 2 Ah, tá Então, aprimora esse aí E aprimora essa aqui também Tá certo? E a gente vai ajeitar um pouquinho do quarto Não muito, mas vai Ó Agora as crianças vão andar, né? Então, é um negócio completamente diferente a partir de agora Certo? Limpar a caixa de areia Tem que consertar esse aqui também, né, gente? Enfim Deixa eu ver o que falta a gente fazer Vocês falaram, pelo amor de Deus Mas, pelo amor de Deus Eu, 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 eu Coloca um espantalho aqui Então, eu vou colocar o espantalho aqui E seja o que Deus quiser, né, gente? Porque Olha aí É na estação verão, outono, inverno e primavera Esse aqui não cresce? Não cresce Simplesmente não cresce Fica assim direto Então, eu vou colocar o espantalho Pra ver se esse aqui melhora, tá? Ok Deixa eu procurar aqui o espantalho Que é o palhares, né, gente? Espantalho Tá aqui, ó, em esculturas Tá aqui, ó, em esculturas Ah, tá Esse aqui é espancamento Ah, tá Ok Tá, gente Vou colocar bem aqui no meio, ó Bem no meiozinho Será que tá bem no meiozinho? Não Acho que o meiozinho É aqui Viu? Aí, mas não atrapalha nada, não Certo? Ó Deixa eu colocar aqui Tá bom essa comigo, né? Que é a cor natural Aí, palhares Arrasou Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui com o palhares Bater papo com o espantalho E examinar o espantalho Tá? Eu lembro que quando foi pra anunciar estações Ai, meu Deus Como foi bom É, a primeira coisa que apareceu Foi o palhares Né? Assim como aquele teaserzinho Sempre Antes, né? De ser realmente anunciada a expansão Eles sempre soltam Uma gifzinha Uma coisa assim Aí, quando apareceu o palhares, ó Hum Estações está chegando, tá? Eu vou pedir pra ela Não, pior que ela tá fazendo alguma coisa Deixa eu ver o que ela tá fazendo Alongar Vou pedir pra ela examinar o palhares Tá? Com o tempo vai desbloquear mais funções Então vocês estavam pedindo muito pra eu colocar o palhares, gente Então O pedido de vocês é uma ordem, tá? Ok? E Eu acho que é por isso aqui, ó Gente, seria massa se no DCM5 a gente não precisasse É tirar aqui as coisas do meio E ir pro modo construção A gente simplesmente pegasse e botasse, né? Seria legal Tipo mudar o móvel de lugar Seria legal, sabe? Ó, vai assustar ela Quer ver? Aí, ó Vai As crianças dormirem em algum lugar Não sei qual Já já eu vou olhar Deixa eu ver aqui o que vai acontecer Ih, vai assustar Eita Assustou Mas não foi uma assustada muito grande, não Tá Não tem problema, não Beleza Hum, dormiu aqui, ó Tá terminando aqui, né, gente? Ó Já tá terminando Ah, Latrice, tá que tá Tá, gente? Só dizendo isso pra vocês Ela tá que tá Vou tirar um cochilinho aqui na tua cama Ah, eu acho que eu vou mudar a roupinha de vocês, tá? Vou mudar a roupinha de vocês Tu não consegue subir aqui, não? Garota Tem que conseguir subir, viu? Vai lá Quero uma coisa bem campestre Deixa eu mudar logo Aproveitar que eu tô aqui, né, gente? Eu vou mudar logo a roupinha E eu espero que dessa vez não, é... Meio que não bugue mais Pra gente poder fazer eles crescerem rapidinho, né? Ok, essa roupa é nova, né? Ah, não Eu quero dar expansão, tá? Eu quero dar expansão Que eu sei que tem roupa nova Ai, mas eu acho que não é uma roupa tão bonita Eu tenho essa leve e essa ligeira impressão Então, você, Elisabeth Você vai vestir Um vestidinho? Não Pra ficar em casa Ó, uma roupinha campestre aqui Tá? Querendo ou não Essa roupa é campestre Olha a bota, gente Essa bota Vou te contar É uma bota bonita Mas eu acho que não é pra tu usar Assim, em casa, entendeu? É pra tu usar em ocasiões especiais Bele? Hum... Sapatinho? Não Sapatinho assim? Não Um sapatinho assim? É, eu acho que assim dá, ó Não Eita, gente Tá difícil Peraí, calma Aí, ó Pode ser um sapatinho assim Tá? E o cabelo solto de prancha Não Peraí Deixa eu ver direitinho aqui Qual cabelo novo que tem Pra gente colocar Da expansão? Da expansão Não veio cabelo Veio cabelo Veio não Vou colocar esse assim, ó Não, mas aí não vai combinar, né? Meu Deus Não, esse aqui já usei muito na série da Rita Boleira Esse cabelo longo Deixa eu botar aqui longo Ó, tem esse Pronto Vai esse mesmo, Elizabeth Ó, fica esse cabelinho aí, tá? Não é um cabelo muito longo Mas é um cabelinho de boa Tá certo Esse aqui são os penteados, né? A gente pode colocar penteado também nela, gente Não, por que esse aqui tá empenteado? Ai, meu Deus Uma hora depois eu tô aqui, gente Deixa esse cabelo ver, me acabou, tá? Aqui é a roupa formal Que sempre vem com uma coisa bem peculiar Né? Mas não tem problema O formal é só Só pra botar, gente Porque eles mal saem Principalmente criança Márcio, é porque você quer? Sim, gente É porque eu quero Pijaminha, ó Tá só a meinha Aqui é a roupa de festa Ó, ai que linda Ó, roupinha de festa Aqui é a roupa de banho Ai, roupa de banho Gente, eu sempre vou colocando visual de estilo Porque eu demoro muito nisso aqui, tá? Vocês ainda não me viram Criando sim, assim Sem o visual de estilo Porque eu demoro demais Eu sou muito ruim nisso Eu sou ruim real, tá? Aqui é a roupa de frio E bota essa aqui mesmo, ó Não, bota a rosinha Ó aí, ó Ficou beautiful, tá? Agora vamos para o Pedro, gente O Pedro é o mais chato de todos Vocês sabem, né? Insuportável Insuportável esse menino Essa criança Então É isso Deixa eu ver um visual de estilo Hum, desse visual aqui Mas não Seu visual é mais fazenda Tá? Vai ser uma coisa de fazenda mesmo, ó Porque você gosta de fazenda Vou tirar esse tênis Desse sapato Sei lá E vou colocar um outro sapatinho Pronto Tá ótimo E aqui é o visual formal dele Bom, gente Formal é uma coisa mais formal Tá? Deixa eu voltar aqui E vai ser, ó Um terninho Ah, e a roupa de dormir, gente? Qual vai ser? Hum, de faldinha Pronto Essa aqui é a roupa de festa Qual vai ser a sua roupa de festa, hein? Tem que ser uma coisa fazenda também Tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui é a fazenda, gente Ó, querendo ou não Ai, não queria marrom Essa aqui Mas pior que só tem essa cor, né? Ó, tem mais cores Que bonito Pronto Ahn, roupa de banho Shortinho Roupa de calor Ó Que beautiful E aqui é a roupa de frio Deixa eu ver Vou procurar um aqui Ai, gente Lindinho Pronto Acabou, tá? Acabou Rosalie Eu acho que eu vou aumentar o tamanho do seu cabelo, tá? Porque passou uns anos Aí o cabelo foi crescendo Passaram-se há alguns anos, tá? Tipo Dois, três anos depois Então O cabelo dela vai ficar um pouquinho maior, tá? Hum Deixa eu ver que seja parecido com esse cabelo aqui, gente É difícil, viu? Encontrar Tem esse aqui Não É muito parecido, não Não E aí? Ah, gente Passou o tempo A franjinha saiu Né, não Ó Passou o tempo Já Foi, sim Pronto Tá bom Esse cabelo aqui É bonito Ok Vamos lá, gente Agora sim Vamos jogar, tá? Vamos jogar pra valer Tá certo Inclusive eu saí ainda agora Passei um tempo fora Mas eu já estou de volta E aqui vai ser do mesmo jeito A Rita Boleira Não sei se eu já expliquei Mas eu vou gravar dois episódios agora Tá certo? Então Vai ter um delayzinho aí Bele Deixa eu acelerar um pouquinho, gente Olha onde é que o menino foi parar Não está preso eternamente Aqui Preso eternamente Em berço esplêndido Pronto Cara Tu não terminou a cama do garoto Vai terminar a cama dele Que ele é o mais chato Tem que terminar na hora Tá? Na hora Que ele é o mais chatão Ai meu Deus do céu Que coisa Que incompetência Agora vamos ter que esperar A menina vai ficar fazendo escândalo aqui Adoidadamente Tá bom Deixa eu vir aqui Ó Tem comida aqui Gente Ó Mas vocês desperdiçam tanto Vocês desperdiçam de uma forma Eee Deixa eu colocar ela Pra fazer aqui uma comida Pra todo mundo vir comer Inclusive as crianças Que agora eles comem Né? Comida normal Tá? Não só a mamadeira Né? Nada disso Eita São nove da noite Faz um bolo Né? Um bolo de hambúrguer É melhor Tá? Deixa eu jogar isso aqui na lixeira Pronto menino Terminou Vai lá Tirar um cochilo Vai Aí ó Pronto Tudo foi convertido Beleza Tu já fez tudo que eu pedi Pra tu fazer Naquela hora Catar as merda E tudo mais Será? Ó Joga fora Isso aqui É melhor jogar fora Gente O palhares está aqui Agora tem que fazer um ritual Sei lá Alguma coisa Pra essas plantas crescer Né? Que demora Que demora Que demora Demorei Aqui Preciso o que? Conversa não Preciso acho que mais nada Tá? Pior que a pop está tão mal Gente Olha Mulher vai tomar um banho Vai Tu está precisando Ih pior que o Jacob Ia consertar isso aqui Pera Calma que dá certo Calma que dá certo Isso aqui Meu Deus Que confusão Deixa eu acelerar mais um pouco Aí Vai Termina logo isso aí Ô meu Deus do céu Por que que tu não vai terminar? Por causa do Jacob Ai meu Deus Gente Ela está precisando de outro banheiro já Já chegamos nessa Nessa etapa Da casa Tá? Vai passear um pouquinho com ela Gente Mandar caçar Era pra mandar caçar Não Vamos fazer o seguinte O que que ela está precisando Gente Ela está precisando de alguma coisa Fazer as necessidades Qual é o problema? É Melhor Qual é o problema? Qual é o seu problema hein? O que que você tem bebê? Tá tudo bem? Ai eu estou precisando namorar Abraços e a Meu Deus gente Eu não estou animando o meu bebê Eu não estou fazendo isso Eu tenho que começar a gostar da minha bebê de novo Quer dizer Eu gosto dela Entendeu? O negócio é que a gente não está tratando ela bem Sabe? Vamos fazer um Dar uma passeadinha? Que tal hein? Vamos Aí a gatinha Vê que a gatinha também quer Gente Não Manda ela caçar Tá? Aí a gatinha também quer Um afagado Quer Um petisquinho Quer Um Conversar Agora sim gente Agora vai dar tudo certo Tá? Olha Eu vim e foi pra cá O pão de leite E E Bros Cadê tu? Tá aqui Ela prefere vir fazer cocô aqui fora Tá gente? Porque é privacidade né? Ela fica aqui Aí fica todo mundo passando aqui na frente Ai gente É tão ruim isso Tão ruim que eu tenho visita em casa Eu estou fazendo É horrível Aí o povo fica passando Pior que nem visita A gente é da família mesmo né gente? Que é pior Tá? Mulher vai dormir Vai Criancinha Não é mulher não Criança Vai dormir Ok Jacob Vamos fazer o seguinte Tu vai tomar uma duxa Quando terminar aí Vai reparar isso aqui Depois tu vai limpar isso aqui Tá? Depois tu vai comer um pedaço de esse aqui É gente Tem que colocar já pra fazer tudo Viu? E depois dormir Tá? Deixa eu ver se o potro tá bem Ai Deixa eu botar aqui em cima Ih Não dá pra saber não Ih gente Tá com energia e fome um pouquinho baixa Então deixa o potro dormir né? E você O que você vai fazer? Hum você ia Ai não Não é pra tomar banho agora Tá? Olha o menino acordou Vai encher o saco Ah não Vai comer Ah tá Desculpa Desculpa garotinho Tá bom Gente Preciso de outro banheiro Não tem pra onde correr Vai comer logo Vai comer logo Mulher Atrapalhou o menino de comer Poxa vida Vai comer aí garoto Vai Pronto Agora sim Aí E gente Vamos tentar reestruturar né As nossas coisas aqui Porque olha Tá complicado Viu? Eu vou plantar só abóbora Tá certo? Muitos comentaram Muitos comentaram isso Outros não comentaram nada Mas eu vou plantar só abóbora Aqui Porque eu acho que vai dar um retorno Certo? Se não der também Aí eu destruo esse pedaço E planto outra coisa aqui Nossa fazenda tá crescendo devagarzinho Tá? É devagarzinho Bem de boa Mas dá certo no final Ok? Pronto Agora tu pode vir tomar um banho Pronto E depois tu vai dormir E o menino também Gente Depois ele vai dormir Banho só amanhã Gente Ai não vou me estressar com isso hoje não Porque banhar a criança desse amanhã é um saco Viu? Banho só amanhã criança Nem fica essa cara não Tá bom Agora eu vou Ó Jogar o prato dele fora Tá bueno? E ok Ó Acabou Acabou o que tinha que fazer Não tudo Mas acabou Tá? Olha vai comer um bolinho Agora eu posso guardar o bolo Aí ó O menino vai dormir Já tem que colocar mais brinquedo aqui gente Aí ó Pronto Ai graças a Deus Eita Uma batida muito alta aqui gente Ok Ok fazer o que? Tá gente Deixa eu tirar uma fotinho aqui pra capa Ó Que fotinho linda Deixa eu subir aqui ó Isso quer dizer né Que eles cresceram E a galinha vai morrer né gente A galinha branca Tá com idade avançada E não vem nenhum Nenhum Fertilizado Fecundado Pra gente poder ter mais pintinho né Não vem nenhum sequer Pronto ó Foi o tempo que ele terminou também E vai dormir Aí gente Eu acho que as coisas agora vão começar A dar um pouquinho mais certo Tá? Eu acho Ó a galinha Ah não Ainda é aquilo Peculiaridade revelada Sono leve Ah meu filho Isso aí Desde o dia 1 Desde o dia 1 Que a gente sabe disso Desde quando ele veio Que a gente sabe disso Olha a menina Menina Olha aí gente Não Latrice Que isso? Que isso? Lala Faça barulho não Eu Que isso? Tá com raiva de quê? Eu saí ainda agora E não levei ela Aí ela já fica já né Fica a cara ruim pra mim E-e Ó gente Podrinho tá triste Porque tá com fome né Mas a gente resolve isso aí depois Deixa eles dormirem bem né Os coitados Eles merecem também Porque a situação é complicada Eita Já acordou Arrasou muito Aí ó Vai comer um pãozinho E tu hein Eita Coitada da mulher Gente Meu Deus do céu Não senhor Vai comer também Depois Tá Olha gente Aqui tudo estragado Do jantar né Que eu tentei fazer E não deu certo Pelo menos dá um dinheirinho A gente recupera o dinheiro Que a gente gasta no jantar né Pelo menos Com essa lixeira Aí ó Ô meu Deus A gata pulou em cima da comida Meu Deus do céu Gente Aí ó Aqui também Pronto Agora sim Deu tudo Certo Ok Gente Tem também a comida Das crianças Olha olha Vai quebrar Tem também a comida Das crianças Pra gente deixar aqui né Eu vou fazer Ela cozinhar uma coisinha Só pra deixar aqui em cima ó Deixa eu ver um pãozinho de queijo hein Pra quando eles acordarem É Faz um pãozinho de queijo Bater papo com Rosalie Que elas mal se cruzam Gente Aqui dentro Dentro dessa casa Elas mal se cruzam Tá Vai Bate papo aí Que eu quero ver A interação de vocês A relação de vocês Aí ela não gosta Eu não tenho interação muito boa Tanto que quando foi pra mãe dela vir Ela ficou com o pé atrás né Com o pé atrás Ai não quero que a minha mãe vá não Mas enfim né Ócios do ofício Tá gente Vamos fazer outro banheiro A gente tem dinheiro tá Em primeiro lugar A gente tem uma grana muito boa aqui Então a gente pode fazer um outro banheiro Mas esse banheiro é master Tá Esse banheiro aqui fica Banheiro mesmo de todo mundo E o banheiro deles vai ser outro Pra eles não atrapalharem aqui também né Tudo Certo Será que eu faço agora? Acho que eu vou fazer Ó Vou fazer aqui Eita gente O dia tá bem escuro né Não sei se eu faço aqui Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou passar ó Vou aumentar esse quarto Aí daqui Acordei o Jacob Aí daqui eu faço o banheiro Né Ó Pronto Aí eu puxo assim E puxo aqui Pra cá Até aqui Não vai ser tão grande né E eu vou fazer Sabe o que gente? Colocar um janelão Da expansão Eu sei As séries são diferentes Mas Eu vou colocar um janelão Vou colocar um janelão Aqui atrás tá Aqui ó Desse lado Aproveitar e reformar Esse negócio todo né Caraca Gente Isso é que é janela Tá Olha o tamanho disso aqui Gente Favor né Olha o tamanho Desse negócio Então sim Não sei se eu reformo tudo Não Vou reformar tudo não Lá 3 que é isso Ó Tá mais um aqui Vou colocar uma escrivaninha Decente né Formar o quarto né gente Foi a reforma do quarto Tá Aí vou pegar uma escrivaninha Ó Mais clarinha Isso Computador Opa Calma É só o computador Obrigado Pronto gente Ó Aí tô fazendo aqui o banheiro Vai ser uma coisa meio assim tá Eu vou mudar mais algumas coisinhas Aqui no quarto Ok Nossa gente Eu acho que nem vai ter colheita né Do jeito que tá ruim aqui o negócio Pra dinheiro Pra dinheiro não Pra Colheita né Do jeito que tá ruim tudo isso Eu acho que não vai ter não Viu E E Culpa da Latrice Culpa da Lala A gente tá aqui de boa A Latrice fica fazendo barulho aí Culpa dela Viu Culpa Dela Mas rapaz Tá gente Vou colocar um box Desse aqui ó 2.300 Sim gente Eles Tem dinheiro pra isso tá Se não tivesse Eles não iam colocar Eita gente Mas a gente gastou real tá Caraca Não tem problema não De vez em quando a gente tem que gastar dinheiro gente Eu não vou mais economizar também muito não Porque a gente economiza Depois fica arrependido Tá E se tem dinheiro é pra se gastar No The Sims Na vida real não Na vida real tem que ter calma tá gente Calma tá Conversa com o seu investidor Conversa A ver se você pode gastar ou não pode gastar tá Não vai só gastando não Por favor gente Por favor Vamos ter calma Vamos ter cuidado Vamos ter cautela Tá Vou apagar logo isso aqui tudo Cansei também Cansei dessa cama Cansei de tudo Tá Deixa eu ver a cama nova Olha só Olha só Como eu gastei Olha só Tá Agora o sofazinho Gente ignora o barulho Que eu acho que vocês não estão ouvindo muito Mas se tiver É a latriz tá É a latriz que tá fazendo barulho Aqui do ladinho E gente sabe por que Que não tá tendo muito barulho hoje Tipo assim Aquele barulho que vocês sabem Né Que fica direto Porque estou no final de semana Tô gravando tudo no final de semana Né Que é pra não ter problema E eu também vou viajar né E vocês sabem Quando a gente viaja Tem que deixar algumas coisinhas prontas Pronto gente Fui fazer um banheiro ó Olha só a situação Tá gente Aí Eu queria muito Mas muito Trancar O banheiro mesmo né O normal Que todo mundo usa Pro casal Porque só quem ia usar Era as crianças E a dona Catarina né Mas não vai dar gente Pra eu trancar Sabe por que? Porque eles podem Querer banhar as crianças Aí não tem como Infelizmente Então Vai ter que ser isso Ó Tirar a porta aqui Nós estamos em 5 mil gente Na reforma do quarto Mas pelo menos agora ó Uma outra cara né Deu uma outra cara Gente era muito apertadinho O quarto né Depois eu posso fazer Dos outros quartos Depois eu posso fazer Do banheiro Enfim gente Tem todo esse porém Tá tem todo esse rolê Olha eu ia trancar a porta Aí o que a cachorrinha faz Entra Né eu ia trancar Pra ninguém usar aqui O banheiro deles É isso mesmo Fazer o que? É Fazer o que? É Fazer o que? Tá Beleza Eita A menina acordou Eita 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 Banho agora Ah Catarina Vovó E turmino Que tu quer banho Agora também gente Mas você não vai Tomar banho agora Tá Você vai comer alguma coisa Que tem ainda ó Um bolinho Então você vai comer um bolinho E esperar o banho né Porque a Elisabeth Vai tomar banho primeiro Certo E enquanto isso A gente vai olhar aqui fora Gente O que que precisa fazer Eu acho que Olha gente Fez foi coisado Outras coisas Gente eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer estufa Eu não queria fazer estufa gente Eu não queria Eu queria sair desse negócio de estufa Mas eu vou ter que fazer Ai meu Deus do céu gente Não tem pra onde correr ó Não tem nada pra gente cuidar aqui Nada Tá Ainda tem uns bichos aqui Pra ele cuidar Ordenhar É limpar Pior que ele tá com vontade De mijar Vai logo mijar Vai Vai Aí depois tu cata esse aqui Aí começou o cachorro Gente olha ali ó Começou Alimentar Aí tem um potrinho também Pra cuidar Né Cadê o potro Tá aqui ó O potrinho tá com fome Dar mamadeira Escovar Aí tem aqui ó Pra limpar o galinheiro Aí não dá mais Já não dá mais fazer nada Coletar ovos Deixa eu ver o que mais Não dá Pronto Agora já foi Beleza gente ó Rosalie tá aqui Ai jardineiro Vem Vem fazer nada Gente Vem fazer quase nada Aqui Por que? Porque Precisa de uma estufa Eu vou ter que fazer uma Gente Não dá Esse dinheiro que tem aqui Ai meu Deus Esse dinheiro que tem aqui No próximo episódio Eu vou usar pra fazer uma estufa Tá Não tem mais pra onde correr Bom gente Então já vou encerrar o episódio Aqui tá Não esqueçam No próximo episódio Tem estufa Tá E se você gostou desse episódio Deixa um like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau